Criminosos tentam aplicar golpes em estudantes com o site falso do ProUni. Veja só! Com a proposta de garantir vaga no programa Universidade para Todos, ProUni, o site falso cobra uma taxa de 80 a 100 reais para candidatos se inscreverem. A página fake imita o portal único de acesso ao ensino superior. O golpe é aplicado ao pedir dados dos alunos que almejam uma vaga e ainda com a cobrança de valores para a suposta inscrição. O problema se agrava quando o site fake é amplamente divulgado, a fim de alcançar novas vítimas. No entanto, é necessário que pessoas que desejam cursar um nível superior pelo ProUni tenham o máximo de atenção. No site falso, é pedido para o usuário informar seus dados pessoais e depois é gerado um boleto com os valores entre 80 e 100 reais e uma mensagem que surge em tom de ameaça, que diz que caso o usuário não finalize o processo de inscrição, com o pagamento da tarifa, ele será eliminado dessa e outras futuras edições do Enem. As inscrições reais para os candidatos acontecem do dia 23 a 26 de julho e devem ser feitas apenas no site oficial gov.br, sendo o acessounico.mec.gov.br.prouni. E ainda, como critério, o candidato deve ter feito ao menos as duas últimas etapas do Enem, tendo obtido ao menos 450 pontos. Outro alerta é que para o programa Universidade para Todos, ProUni, não há nenhuma cobrança de taxa de inscrição. Impressionante o pessoal fazendo maldade até com os jovens, né? Uma pena realmente. Bom, o pessoal está avisado, esperamos aí que não hajam maiores consequências.